Pessoal, dessa vídeo eu vou até ensinar a vocês um efeito incrível, que é o efeito das linhas sonoras dos lados Geralmente a galera coloca nas bordas, eu amo ticho assim Então pessoal, esse efeito é sensacional Eu meio assim, misteriosamente, de nada encontrei um aplicativo que faça isso Então, se você tem iPhone, me diz se esse aplicativo pega iPhone pra mim saber Obrigado Então vocês façam e aproveitem esse aplicativo enquanto ele tá funcionando E vejam até o final, que eu vou ensinar tudinho completamente como fazer, como colocar tudo Tá bom? Então já deixa seu like e se inscreve no canal e bora pro vídeo Pessoal, pra esse vídeo a gente vai utilizar o aplicativo chamado Headline E ele vai pedir a sua conta do Google Aqui quando você entrar, então vocês loguem com a conta sua do Google E vai aparecer essa página aqui, que é a página inicial do aplicativo Não vai aparecer esse projeto, isso aqui é porque eu já fiz antes A gente vai clicar em mais e vai clicar assim ó, do lado do audiogram Ele vai carregar, a gente vai clicar em upload e choice a file Pra vocês pessoal, vai tá aqui em recentes A gente vai clicar nesses três tracinhos Vai clicar em áudio, vai aparecer todas as suas pastas Que tá com algum áudio Correto? Aí a gente vai procurar né, a pasta que tá Nossos áudios Tá desconhecido as minhas músicas Eu vou selecionar a música Eu quero isso aqui ó Esse beatzinho do MD Chef Clico aqui de novo Vai fazer o upload dentro do aplicativo A gente espera carregar E já carregou A gente quer ouvir a música, a gente clica aqui no player E aqui no azul pessoal, é a parte que tá selecionada né A parte que vai fazer aquelas linhas Então assim, você tá com sua música aí de lomotivo Vamos dizer que a música é grande, três minutos Você não tem a música baixada em 30 segundos Você vai né, dar aquela puxada aqui nessa barra azul E na outra barra azul Aí aqui ó, tá 25 segundos selecionados Aqui embaixo ó, tá vendo? Selected Então, a gente quer essa parte aqui Então tá show Clicamos em next Clica nessa última opção aqui do esquadrado Clica em next de novo E pessoal Uma coisa que eu vou falar pra vocês Se vocês querem que eu faça um vídeo sobre isso Pra mim não fazer um vídeo à toa Vocês querem que eu ensine a transformar um vídeo em MP3? Porque esse aplicativo Ele não vai pegar áudio de um vídeo que você achou na internet né De um lomotif Então logo você não vai conseguir né Colocar aqui, correto? Então Eu posso ensinar pra vocês como transformar um vídeo em MP3 Correto? Pra ajudar vocês nisso aqui Nessa empreitada Pra vocês conseguirem fazer o negócio direitinho Entendeu? Vocês não precisam tá com a mesma música Mas se vocês quiserem fazer um negócio certinho Bonitão mesmo Bagulete assim No string Então assim Eu faço o vídeo pra vocês Ó Vamos aqui em cima E vamos procurar background aqui ó Tá no cantinho aqui direito Clicou nele? Vamos clicar no verde aqui ó Clicou no verde? Tá show Clica em select Aqui embaixo Vai ficar assim Volta aqui pra esquerda pessoal E clica em wave form E aqui pessoal Tá todas as belezinhas E todas as asinhas sonoras Olha só Temos essa primeira Essa segunda Então Vocês podem utilizar a sua criatividade Olha só Esse aqui é maneirão mano É maneirão É tipo Daqui esse canal que fica Fazendo edição de música né Remix Pá Então assim Já é uma ideia pra você né Você pode tá fazendo alguma coisa aí Que outras pessoas também Vão querer utilizar mano Então assim Tenha criatividade mano Olha aqui Tem outros aqui também ó Mas o que o pessoal Tá mais usando pessoal É esse aqui E esse aqui Ó A diferença dos dois É que esse aqui é mais fino Esse aqui é um pouquinho Mais grossinho Então tanto faz mano Um ou outro Ok Então eu vou utilizar esse aqui Que é mais grossinho Lembrando Não clica em voltar aqui embaixo Clica em voltar aqui em cima Pra salvar entendeu Porque se você clicar ali embaixo Não vai salvar Vou mostrar pra vocês ó Cliquei em waveform Cliquei nesse aqui Cliquei em voltar aqui embaixo Não foi Entendeu Clica aqui em cima Correto Clica em create video E pronto Vai tá salvando E ele pessoal Demora um pouquinho Pra salvar Então tenham paciência Em relação a isso Agora pessoal No início do aplicativo aqui Vai tá aparecendo O seu projeto Olha Vai tá aqui ó E o que que você tem que fazer Pra ele realmente salvar o seu celular Clica em share video E eu crio Que se você mandar pra alguém Eu vou tentar mandar aqui ó Pra Ricardinho Vamos ver Foi Então o que você pode fazer Então o que você pode fazer Você pode mandar pra alguém no Instagram Pra qualquer pessoa Obrigado Você pode dar um jeito aí De fazer isso Ó Você vê que aqui Aparece vários lugares Eu nem sabia que tinha como salvar no Telegram Eu ia mostrar pra vocês Pra salvar no Google Fotos Então vocês podem fazer o upload no Google Fotos Vou tentar no InShot Pra ver Ó No InShot também tem como Então vocês verem Vem aí né A forma que vocês querem salvar Onde vocês querem Mas você tem que fazer um negócio desse Pra você conseguir salvar realmente Dentro do seu celular Tá bom E eu saio Vou lá no Capcute Ó pessoal Tem até um projeto aqui já no Capcute Que tem esse circulozinho Geralmente o pessoal coloca Quando aparece esse circulo Né Essas linhas Então vou clicar em camada Adicionar camada Clicar no vídeo lá Ele vai tá assim Vai tá verde A gente procura aqui embaixo Pessoal Chroma aqui E puxa essa bolinha Aqui pra baixo Clica em intensidade E vê qual que vai ficar melhor Pra não ficar muito verde Ó Se eu deixar aqui um pouco Vai ficar ainda verde O negócio ali Então você que decide Eu vou deixar em 81 E vou aumentar ele Obviamente E aí eu posso colocar Olha ele aqui no canto Tá ligado Ele vai ficar assim Lembrando que tá com a música Então a gente tem que colocar No silencioso Pra você fazer isso Clica na camada Volume E coloca no zero Tá bom E corta isso aqui também Porque tá enorme Clica em cima da camada E clica em copiar Puxa aqui pra baixo É só segurar em cima E pronto Corta certinho Deu Um pouquinho de ruim aqui Pessoal Aí pronto Tá Ah Capricut Também tá fogo Tá dizendo que o negócio Tá menor Tá maior Bagulho enjoado Mas aí você coloca aqui No outro canto Tá ligado Você usa Sua criatividade Tá ligado A verdade é essa Então você pode Tá colocando isso aí Ó Eu escolhi desse formato De linha Você pode escolher Outro e colocar Tá ligado Esse aqui eu reparei Já que tá muito fino Então vocês podem Botar um mais grossinho Pode botar de outro tipo Vocês que sabem Tá ligado Mas já tá as linhas aí Já criadas Por mim Então assim Vocês mesmos Vão criar As linhas Tá ligado E vão colocar No seu motivo De forma própria Então pô Vai ficar maneiro Papo reto Essa aqui é a forma Que tem pra fazer No Android Mas vocês que tem IOS também Vocês podem tá fazendo Desse jeito aí Se é que o aplicativo Lá roda Não é IOS Falei pessoal Você tá no canal Da Arquilis E dessa vez Vou tá ensinando A vocês Pra fazer um engine Então assim Pô já deixa seu like Já se inscreve no canal Pô tô fazendo Isso aqui no Android Pessoal No Android Eu tô fazendo um milagre Tô fazendo um milagre Então assim É só um dia melhor Um dia que tem Sem caô Não tem um dia melhor Não tem lugar Pra fazer um dia melhor Que isso Não tem Então assiste esse vídeo Até o final Pessoal Assiste até o final mesmo Até o final desse vídeo Que você vai aprender Tudinho A colocar no seu Lumotif E a sincronizar Pessoal Então também Segue Meu Instagram Vou deixar aqui Ok E segue A playlist Que vai tá Aqui em cima também Porque essa playlist Eu ensino todos os efeitos Pra Lumotif Eu ensino Fazer Lumotif Aqui também Então pô Já segue essa playlist Porque essa playlist Tá sensacional Ela vai te ajudar Muito A você Que quer fazer Alguns efeitos Tipo Quadradinho Sequência Todos esses Paranaui Doido Então Vão lá E agora Vamo pro vídeo Pessoal Estamos aqui agora No aplicativo Chamado Viva CUT Você que é antigo Aqui no canal Você deve saber Que o primeiro vídeo Aqui do canal Foi como fazer Lumotif Nele E também Eu já ensinei A fazer um Ondinha nele Mas Desatualizado Então se vocês quiserem Assim Ver de como Fazer um Modif Nele Novamente Fala E A ondinha Atualizada A ondinha Que eu ensinei É diferente Era ferrosa Mas essa aqui Agora tá muito Pico E tá muito melhor Pessoal Muito melhor Mesmo Vamo clicar aqui Em criar E vamo selecionar O vídeo Então aqui Vocês já vão Tá tendo Um spoiler Do vídeo Que vai tá No outro canal Então já se inscreve No outro canal Tá aí na descrição Primeiro link Canal novo Vai tá assim Então pô Se inscreve lá Ativa a notificação Que ó Só vai ter vídeo Pica Aí cê tá lá Editando Seu Seu Lumotif E pá Aí tá lá Aí aqui Você quer aqui Quer o meu efeito Aqui É isso Vamo clicar aqui VFX Aqui embaixo Vamo deslizar Aqui E vocês podem ver Que tem muito efeito Pessoal Tem muito efeito Super legal Eu recomendo Pra vocês Esse aplicativo Pra botar efeito Fica muito bom Ó O negocinho aqui Ó Wave Segura em cima E olha só A gracinha Como é que vai ficar Ó Ó Ó Oxi Ó Olha só Que coisa Ó Não tem Não tem Wave melhor Aqui não Não tem Wave melhor No Android Não Que essa aqui Não No papo reto Aí tem Umas mais Feiosas Que é Wave 2 Bem feiosinha Não é mesmo Pra você tirar Pessoal Pra você tirar Caso você faça Merda Né Você pode clicar Na lixeirinha Aqui embaixo Ó Tem uma lixeira Clicou Saiu Ah Quero fazer De outro jeito Sem ser na lixeira Tem aqui ó Iconezinho De voltar Clicou ali Desfez A merda Que você fez Ok Aí pá Wave 1 Segurou em cima Ah Ficou demais O que você faz Você não precisa excluir Fazer de novo Não 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 precisa disso Você vai simplesmente Aproximar aqui embaixo Com os seus dois dedos Ok Pegou os seus dois dedos Abriu Aquelas coisas Vai ficar aqui ó 1.6 Você pode aumentar Caso você queira Lembrando que Pra aumentar Ou pra É Diminuir Você tem que Buxar Essa barrinha aqui ó Que tá com Com tracinho branco Então pra esquerda A gente vai diminuir Pra direita A gente vai aumentar Tá Quero diminuir Quero 0.5 Que eu acho que é uma boa Tá ligado Talvez até mais Tá ligado Aí você põe Parece que você achar legal Tá ligado Aqui não é low motive Aqui é só um vídeo normal Então pode ser que fique um pouco estranho Você vendo assim Mas na hora do low motive lá Não fica estranho Não fica maneiro No último low motive que eu fiz Que eu ensinei aqui no canal Se você não viu Eu vou deixar aqui no card Não vem no editor Eu coloquei isso depois Eu vim aqui E editei O low motive Coloquei esse efeito aí Porque mano Esse efeito é muito porrada Não dá Não dá Tá ligado É um efeito muito bom Muito bom mesmo Que vocês tem que colocar Um selo motif Um papo reto Galera vai amar E aí pô Você botou né Clicou em exportar Aqui em cima Você vai ter Essa cacetada de opção Aliás Dá pra fazer até live Wallpaper É Bagulho interessante Talvez um dia eu ensine aqui Tem como se exportar Como modelo Ainda não sei muito bem Como significa isso Ok Vou tentar mexer mais aqui No aplicativo E aqui tem várias opções O que você vai fazer Você pode upar Por 1080p E caso você saiba Que seu celular Suporta 4K Você clica em 4K Beta Ok O meu suporta Então eu vou upar Porque vai suportar A parada Isso é o que É a melhor qualidade Tá ligado É uma qualidade Muito superior Mas não significa Que vai melhorar A qualidade do seu vídeo Ok Só vai deixando A qualidade que ele tá Se ele Seu vídeo é 1080p Vai continuar 1080p Ok Não vai aumentar Ok Não vai aumentar A qualidade Então foi isso pessoal Vou clicar aqui Em voltar Porque aí vai voltar Pra edição Foi isso Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa ondinha Porque assim Na moral Na moral Não tem Não esquece É a melhor ondinha Num papo reto Você pode colocar Assim Em um vídeo Um pequeno vídeo Ah peguei um Um pequeno trecho Fiz uma edição E aí você joga Pro seu aplicativo Entendeu Igual eu fiz No VN Editor Eu só fiz aqui Um pedacinho aqui E pum Joguei lá No VN Editor Tá ligado Só pra aplicar O efeito Aqui mesmo Entende Você pode fazer isso Ou você pode pegar Jogar seu low motif aqui Jogar seu low motif aqui dentro E aí você E aí você E aí você No botão Transwave Tá ligado Aí pronto Tipo Primeiro você tem que salvar Né No outro aplicativo Você salvou Sem o efeito Né Sem nada E aí você Aqui só joga o efeito Aí tem esse efeito Tem muito efeito Aqui pessoal Eu vou estar ensinando Tudo aqui pra vocês Mostrando como é que faz Se vocês quiserem Eu vou ensinar No modificio Como eu já falei Eu ensino aqui Porque aqui mano É um aplicativo Muito bom Muito bom mesmo pessoal É sensacional Falei pessoal Gostaram do vídeo Pô Ficou porrada Tô falando pra vocês São uma dia meronha O dia que tem Falei Deixa nos comentários Mesmo se já tiver Comenta aí Se tiver comentário Falando que já gostou Que gostou do vídeo Fala também mano Comenta também Comenta outro Pra dar engajamento Aqui nesse vídeo Pra me ajudar Tá ligado Porque eu ajudei vocês Agora vocês tem que me ajudar também Pô Vamos lá Vamos lá Tamo junto pessoal Obrigado por assistir Até o final Até a próxima E aí Gostou que assistiu Até o final Até o final Mesmo Já Tem aqui na descrição Eu olho o canalzinho De edição Porque Vou finalizar Vou finalizar não Vou fazer uma reconstrução Nelha agora Fazer uma reconstruçãozinha Vai ficar top Tá ligado Vai ficar porrada E vai sair lá no canal Então pô Já vai na descrição Já se inscreve Já ativa a notificação Que vai tá saindo O vídeo Agora os vídeos Não vai tal Porrada Esquece Aquele aquecimento Não é pré-vídeo Ai que E aí Que vai Obrigado.